DJ Corpaz é foda Comentado em campo grande Como o querido Furelas Como o querido Furelas Maldita, perigosa A cara dirante e a mente maldosa Masa, gostosa Vai sentar com força com essa rapaz Bota na bota na bota na bota na Bota na bota na boca Bota na bota na boca Bota na bota na boca Passa o pau na chota dela Muito querido Furelas Não é péssimo, gente Tá bom, mas a gente faz Ela vem passar pra no caralho Ela vem passar pra no caralho Ela vem passar pra no caralho Ela tenta do jantar Que os crenhas de pé é bolado Ela tenta do jantar Que os crenhas de pé é bolado DJ Corpaz é foda Comentado em campo grande Como o querido Furelas Como o querido Furelas Maldita, perigosa A cara dirante e a mente maldosa Masa, gostosa Vai sentar com força com essa rapaz Bota na bota na boca Bota na boca Bota na boca E os cria-te para o lado E os cria-te para o lado